Olá! Neste vídeo mostrarei como saber quais são as próximas atividades a serem entregues. Na descrição está o link de um outro vídeo que aborda a diferença entre as atividades atribuídas, devolvidas e pendentes, caso você ainda não tenha visto. Para saber quais são as próximas atividades a serem entregues, você deve clicar no menu Sanduíche, no canto superior esquerdo, e depois clicar em Atividades. Ao clicar, você é direcionado para esse menu que é dividido entre Pendentes e Concluídas, na parte superior da tela. Permaneça na aba Pendentes. Nessa sessão, você consegue visualizar todas as atividades que foram atribuídas a você e as que ainda não foram realizadas. É importante salientar que nessa aba Pendentes aparecem tanto atividades atrasadas, quanto atividades que permanecem no prazo de entrega. As cores nas laterais dos conteúdos são para indicar a que turma pertence a determinada atividade, e elas são organizadas pela ordem da data de entrega. Você pode visualizar as atividades separadas por turma clicando no ícone Filtro, no canto superior direito, e selecionando a turma desejada. Ao clicar na atividade, você é direcionado para a atividade em si. Abaixo do nome da atividade está o nome da turma que ela pertence, e ao lado do nome da turma está em vermelho a data limite para a entrega das atividades. Ao clicar na aba Concluídas na parte superior da tela, você consegue visualizar as atividades que já foram realizadas e entregues ao professor, e até mesmo as atividades que já foram avaliadas pelo professor e aparecem com a nota. Você consegue visualizar a nota no canto direito de cada atividade. As que estiverem sem nota se tratam de atividades não avaliativas ou de atividades que ainda não foram devolvidas pelo seu professor. Aconselho a sempre visitar a aba de atividades para não deixar nenhuma atividade para trás. Até o próximo vídeo!